Me daria a retaguarda? Claro. Vai ter que assinar um papel. Um acordo de confidencialidade. Tem um celular com câmera? O Jordan vai cuidar de tudo. Dinheiro. Obrigado. O que ela faz hoje em dia é basicamente pintar. Ela tem um estúdio lá em cima. Os jornais diriam que ela simplesmente borra. Olha, não poderá fazer nada além de uma coisa. Por isso um sábio como eu prefere não fazer nada. Tudo gira em torno de privacidade. Hoje em dia, nessa época. Privacidade. Imagino que as celebridades gostariam de ser como os olímpios de antigamente. As pessoas comuns estariam pensando o que os deuses estão fazendo, com quem estão transando, quem acorrentam numa pedra, ou com quem tiveram relações. Tudo isso poderá ser seu, mais tarde. Se não fizer nenhuma besteira. Tem lugar pra ficar? Tem lugar pra ficar? Ah... Tem, sim. É um belo dia. Se gosta desse tipo de coisa. Tudo que precisar está aqui. Ferramentas, escada, tinta. Se precisar de algo, temos uma conta no fim da rua. Já viu os filmes dela? Mostrando tudo. Se não fosse por Monica Bellucci, ela seria a mulher mais violentada do cinema europeu. Em tudo antes dos 30 anos. Claro, ela leva a sério tudo o que faz. Tirando não querer fazer isso, é muito séria sobre sua atuação. O marido dela é um idiota. Os carros dele. Mas não se importe, ele está na Espanha. Bêbado. Deberiam estar cobertos. Tem que cuidar deles. É. Se tivéssemos achado os documentos de transferência, já teriam sido vendidos. Chegará exatamente às sete e trinta. Você começa às oito em ponto. Às onze terá um descanso. Às treze terá uma hora de almoço. Às segundas pintará... Eu não tenho certeza que... Por favor, tenha paciência comigo. Estou fazendo tudo. Sou modelo de eficiência. Quarta, o teto. Quinta, as janelas. Sexta, o pátio. Sábado, você festeja. Domingo, vai igreja e reze. Eu rezo por você e por todos nós. Sim. Você é ator? Sou. Aposentado. Não trabalha mais aqui, Sr. Lee. Eu pensei ter sido claro. Escuta, cara. Eu tinha uma câmara. Acho que usei. Usei? Usei? Uma xícara de chá. Duas pedras de açúcar. Seja bom, Sr. Lee. Seja bom, Sr. Lee. Eu fora daqui agora, seu gordo idiota. Chegue perto de um tabloide e te levo aos tribunais... até que não sobre nada além de fofoca. Cai fora. Obrigado. Nada de heroína hoje. Vão tirar fotos suas... até que descubram que não é ninguém. São gentis demais para pensar que somos alguém por um minuto. Tudo certo para a próxima segunda? Eu quero falar com você. Ele não tem ideia. Aquele imbecil não faz ideia. Ele não faz ideia, cara. Primeiro tem que se perguntar como ele se tornou Grafino. O avô dele cuidou do seu avô com uma pá. Não vem ferrar com a minha cara. Eu não preciso de você mesmo desse ferro. O seu trabalho já era. E não apareça mais lá. Veremos isso. É a sua mansão agora, não é? Não é? Eu acho que já deu para você, não é? Como está o senhor? Meu irmão. Qual é o seu nome? Harry Mitchell. É papo. Quer ver a minha habilitação? Vamos ver a água. Lurando Saia. Música memo Música Zone Detetive Sargento Bailey, Sr. Mitchell, podemos conversar? Recebemos boletins diários sobre prisioneiros que estão retornando. E claro que reconheci seu nome de imediato. Só que não tinha endereço. Mas por que não tinha se você tem um? Não estou incondicional. Sou um homem livre. Claro que é. Onde está o proprietário? Que tal uma xícara de chá? Com um açúcar? Seu amigo Billy Norton está se arriscando. Seria esperto se o evitasse. E saísse do apartamento. Ah, se estivesse os meus cuidados. Estou adiante em você, Sr. Mitchell. Está no meu território. O que é isso? O que você quer? Considere isso um aluguel. Que beijo por aí, amigo. Com certeza. Idiota. Que beijo por aí. Onde está o avião? Onde está o avião? É que está tudo aqui. Onde está o avião? O policial me disse. Você falou de mim para um policial. O que pegou o meu endereço com você. Bailey, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe com ele. Espero que o elevador esteja funcionando. Começamos lá em cima e vamos descendo. Quando terminar essa merda, vai querer estar perto da porta da frente. Tenho certeza que vai. Casamento de celebridade acabou mês passado. Para isso que servem os amigos. Acabou tudo. Tchau. 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 Você está comendo direito. Você sabe que eu não gosto de comer. Eu fico doente. É o máximo que eu posso fazer por você. Mamãe se sacrificou por você. Até o câncer que teve foi por sua causa. Eu não vim aqui para tomar o sermão. Você veio pela carne com vegetais e pode apostar que vai comer. Eu cozinhei isso. É melhor você comer. Eu quero uma vodka. Não tem vodka aqui. Come logo os vegetais. Eu quero vodka. Não pode, você toma remédio. Eu quero a droga da vodka. Não pode misturar vodka com seus remédios. Não dá para comer olhando para aquilo. Bem-vindo ao clube. Já disse que ele não tem condições de receber visitas. Qual o problema, por favor? Ele quer ver o senhor anônimo. O nome dele é Joe. Mas e o sobrenome? Deixa, eu cuido disso. É um parente? Talvez um sobrinho. Eu sou sobrinho dele. Por favor. O Joe não está bem. Acho que só resta um dia ou menos. O que? Eu sinto muito. Gostaria de vê-lo? Claro. Sou o Dr. Raju. Beijo. E aí, Joe? E aí, Joe? Deveria haver outro cara. E quem é o outro cara? É importante me falar. Quem é o cara? Não faz diferença. Faz. Faz diferença. Eu não quero morrer, Nick. Achei que não ligaria, mas eu ligo. Essa é a diferença, Joe. Eu não quero morrer.